E aí pessoal do oitavo ano, estou aqui com a prova de vocês, tá bom? Vou fazer aqui um breve comentário, uma breve correção, como forma de fixação, tá bom? Primeira questão, né? A prova que eu falei para vocês afirmar estava certo ou errado, né? Molezinha, facinho para vocês aí. Então, primeira questão, o Fundo Santos surgiu de 1973 em Monte Fidel, capital do Uruguai. A prova do professor Juan Carlos Seriano, da ACM, né? Questãozinha correta, correta, não tem nenhum erro, né? Em 1973, Monte Fidel, capital do Uruguai, Juan Carlos Seriano. Pronto, matou a questão, né? Segunda questão, seu primeiro nome foi futebol outdoor. Certo ou errado? Isso ou esse, tá errado? Agora, né? Futebol, o primeiro nome foi futebol indoor, né? Outdoor é fora. Lembra daqueles álbios de dó, claro, entre cartas e bares, eles estão fora, né? Então, lá no terreno, né? Futebol indoor, quer dizer, em local fechado, tá bom? Então, terceira questão, o fundamento do chute é o ato de bater na bola com o pé, né? Só vem para a ação ofensiva. O erro da questão está aqui, né, gente? Só vem para a ação ofensiva, eu posso muito bem defender a minha equipe, né? Chutando a bola, tirando ela no adversário, por exemplo, né? Então, questão é rara, né? A terceira questão é rara. Quarta questão, cada time é composto por quatro jogadores titulares, sendo fixo, ala esquerda, ala direita e pivô. E aí, é raro, também, pessoal, que time é esse que não tem goleiro, né? Questão lógica, né? Você observar que os jogadores faltam o goleiro, tá? Não tem como errar uma questão dessa, pessoal. Quinta questão, o tempo de jogo é dividido em dois tempos de vinte minutos e dez minutos de intervalo. Certa questão, tá? Questãozinha certa. Do jeito que eu passei para você aqui no slide. E na atividade, tá bom? Tranquilo. Cada time tem direito a cometer quatro faltas por tempo. Daquinta e triângulo é colocado o tiro livre. Questão que é errada, pessoal, errada, né? Porque cada time tem direito de cometer cinco faltas e não quatro. Lembra do árbitro lá, tá bom? Então, ele avisa que tem cinco faltas e que a próxima será o tiro livre. Tá bom? Lembra da mão aqui do árbitro, tá? Certa questão. O sistema de jogo quatro zero é composto por quatro jogadores na área defensiva da quadra. E aí? Certa, tá? Questão certa. Certa. Esse sistema quatro zero. Os quatro jogadores ficam ali em forma de um quadrado na parte defensiva da quadra, tá bom? Ficam os quatro na parte defensiva, não tem nenhuma na frente. Tá ok? Oitava e última questão. O sistema de jogo três dois é composto por cinco jogadores e cem goleiro. Questão o quê? Errada, tá? Questão errada. Todo tempo tem, então, goleiro. Tá bom, gente? Então, no três dois são os cinco jogadores, né? Os quatro de linha e o chamado goleiro linha. Tá bom? Então, é um goleiro linha. Não é que não existe goleiro. Ele é um goleiro linha. Tá ok? Então, cerramos por aqui a nossa conversão, tá? O marco que vocês tenham fixado na rede de aqui na bola pra não ter mais erro. Pessoal, se cuidem, fiquem em casa e um a mais.